As melhores equipes das Ligas Challengers já foram definidas. Agora é o momento de focar no VCT Ascension Américas 2024. Antes de começar a competição, apresentamos tudo o que você precisa saber. O torneio Ascension do Valorant se disputa em quatro regiões. América, EMEA, China e Pacífico. Em 2024, as melhores equipes da Liga Challengers de suas respectivas regiões, NA, BR e Latam, se reunirão em Monte Rei, no Evo Leon, no dia 10 de setembro, para dar início ao evento. Durante seis dias, as equipes se enfrentarão em um formato de todos contra todos na fase de grupos, em séries melhores de três, garantindo confrontos recheados de emoção. De 18 a 21 de setembro, as quatro melhores equipes da fase de grupos competirão em uma chave de eliminação dupla por um lugar na grande final. A chave superior contará com três séries MD3. Enquanto isso, o último confronto da chave inferior será uma MD5. A grande final também será uma melhor de cinco, e acontecerá no dia 21 de setembro. A campeã será a equipe acendida ao VCT Américas 2025, onde demonstrará seu nível na maior competição de Valorant da região. Prepare-se para presenciar um espetáculo impressionante de talento e habilidade. Para saber mais sobre o Ascension Américas, visite valorentesportes.com e siga nossas redes sociais. Nos vemos em Monte Rei!